Vem com a gente eleitor, dia 2 de outubro, confirme, 15, Rosiana para a prefeita e vice, Jorge, é 15, é 15! O brilho do amor voltou pra cidade inteira, Rosiana é nossa flor, mulher guerreira, seu trabalho só nos faz bem, dando todo o seu amor sem olhar a quem. O progresso está de volta e demora dia, feliz deserto, volta a sorrir, é só alegria, votamos 15 pra confirmar, que o sol continue a brilhar, feito magia, quem é a nossa flor é Rosiana. Rosiana, quem tá sempre com o povo é Rosiana, quem é a nossa prefeita é Rosiana, por isso botamos 15 em Rosiana, quem é a nossa flor é Rosiana. Rosiana, quem tá sempre com o povo é Rosiana, quem é a nossa prefeita é Rosiana, por isso botamos 15 em Rosiana. O brilho do amor voltou pra cidade inteira, Rosiana é nossa flor, mulher guerreira, seu trabalho só nos faz bem, dando todo o seu amor sem olhar a quem. O progresso está de volta e demora dia, feliz deserto, volta a sorrir, é só alegria, votamos 15 pra confirmar, que o sol continue a brilhar, feito magia. Rosiana, quem é a nossa flor é Rosiana, quem é a nossa flor é Rosiana, quem é a nossa prefeita é Rosiana, por isso botamos 15 em Rosiana. Rosiana é Rosiana. Rosiana é Rosiana para a prefeita de Feliz Deserto, que Jorge, vice, é 15, é 15, é 15. Quem é a nossa flor é Rosiana, quem tá sempre com o povo é Rosiana. Rosiana é Rosiana, quem é a nossa prefeita é Rosiana. Rosiana é Rosiana, quem é a nossa flor é Rosiana, quem tá sempre com o povo é Rosiana. Quem é a nossa prefeita é Rosiana Por isso votamos 15 em Rosiana